Olá, você está na TV Mar, canal 25, e este é o programa 15 minutos com Silvio Camelo. Essa semana estamos recebendo aqui em nossos estudos o diácono Luiz Antônio, que vai falar conosco mais uma festa do Pentecostes, que será realizada no ginásio do César Lentapiche, no dia 24 de maio. A satisfação é recebê-lo mais uma vez aqui em nosso programa, e nos fale sobre mais um Pentecostes que será comemorado pela Arquidiocese de Maceió. A satisfação é minha, Silvio Camelo, e todos os telespectadores deste programa de grande audiência. Domingo próximo teremos o Encontro de Pentecostes, o maior evento católico da cidade de Maceió. A expectativa de público, como em anos passados, reunir mais de 10 mil pessoas, onde, ali no ginásio do César, será transformado num ambiente de oração, num ambiente de paz, onde juntos iremos clamar ao bom Deus, pela paz, pela fraternidade, desejos esses do próprio Espírito Santo. Pentecostes significa a festa do Espírito Santo. 50 dias depois da Páscoa, em que o Espírito Santo é enviado para que a missão de todos os cristãos possa, de fato, acontecer no mundo. Então, em Pentecostes acontece também a nossa missão enquanto cristão. A nossa missão de ser no mundo, expressão da paz, do amor, da solidariedade, da fraternidade, que são frutos do Espírito Santo. Há quanto tempo a Igreja Católica promove o Pentecostes, essa festa de Pentecostes aqui em Maceió? Silvio, há mais de 25 anos. Esta festa de Pentecostes, este grandioso encontro que acontece em Maceió, ele foi idealizado pela renovação carismática católica. Quando iniciou, ele iniciou no CEPA. Depois foi crescendo, tomando dimensões imensas, que daí passou a ser realizado no Trapchão. Lá no Trapchão aconteceu por muitos anos. E depois observamos que as pessoas ficavam nas arquibancadas do estádio Rei Pelé e daí ficavam meio que distantes do palco. Dispersa, né? Dispersa, justamente. Então havia, de certa forma, uma dispersão. Foi quando o Dom Antônio chegou em Maceió, em 2007, que aí pensou em trazer as pessoas mais próximas ao palco, quando pensamos em realizar o evento no ginásio do SESI. Tanto é que as pessoas se acomodam nas arquibancadas e também naquele espaço central do ginásio do SESI. Então, esse encontro, ele acontece há mais de duas décadas e reúne sempre pessoas não somente daqui da capital, mas também vindas de diversos municípios do Estado. Qual é o tema deste ano do Pentecostes? O tema deste ano é Eu Vim para Servir, fazendo alusão aos 50 anos do Conselho Vaticano II. Este concílio que marcou a história da Igreja no século XX e que tem sido pauta de nossas discussões, de nossas reflexões enquanto Igreja Católica. No cartaz, que é bem sugestivo, observamos o Papa se abaixando, beijando os pés de uma pessoa, fazendo recordar a cena em que Cristo lava os pés dos seus discípulos. Ou seja, estamos de fato para servir o outro. Servir aquele que está ao nosso lado, seja em nosso ambiente de trabalho, em nossa residência, em nossa comunidade de fé, que é a Igreja. É importante que tenhamos em nosso coração, em nossa mente, esta atitude do serviço. E servir ao outro, claro, manifestarmos o coração de Deus. Estarmos à disposição de ser instrumentos de Deus para o outro. A entrada é franca? Vai ter alimentação? Se a pessoa quiser comprar a camisa, como é que deve fazer? Você explica aí as pessoas. Isso. A entrada é franca, não cobramos nada. Apenas pedimos que aqueles que puderem levar um quilo de alimento não perecível, assim faça, porque são muitas as obras sociais da Arquidiocese Marcel. Você, como vereador, tem conhecimento disso. Muitas obras que trabalham na reeducação de pessoas. Até na reintegração. Até na reintegração, justamente. Então, temos Casa Betânia, Casa do Servo Sofredor, Fazenda da Esperança. Daí, nós pedimos que vocês que irão ao Ginásio do SESI, no próximo domingo, participar do encontro de Pentecostes, levem um quilo de alimento não perecível, para colaborar, sim, com essas obras sociais da Igreja de Marcel. Temos também a camisa, que aí fica opcional, quem desejar adquiri-la, por apenas R$ 25,00. Os pregadores, as atrações que estão colocadas, quem serão? Isso. Na parte da manhã, o evento vai começar já com o Momento Mariano, a palavra de acolhida, certamente, do Vigário-Geral. E ele, o Vigário-Geral, Monsenhor José Augusto, vai dirigir a primeira pregação. E, à tarde, teremos o Padre Rodrigo Rios, conduzindo mais uma pregação. E, intercalando, teremos muito louvor, muita música. Alguma banda já convidada? Isso. Teremos as bandas Servos do Senhor e Aleluia, tão conhecidas no meio católico aqui de Maceió. Então, vai ser um momento de grande oração, de fraternidade, todos ali congregados, para clamar esta presença do Espírito Santo sobre nós, visto que o Pentecostes é esta manifestação pública do Espírito Santo na Igreja. Você, no seu aluno, que faz em torno de 20 anos que esse evento é realizado pela Igreja Católica. Então, durante esses 20 anos, você acompanhou boa parte desses anos, desses eventos, eu sei disso. Apesar de você ser muito jovem, muito novo, mas você já tinha um trabalho ligado, desde que você entrou no seminário até antes disso. E o que é que você pode observar? Está renovando cada ano? Ou as pessoas têm se mantido? Tem pessoas que têm participado? Qual a característica desse público? Silvio, realmente, o Encontro de Pentecostes, cada ano, nos surpreende. Há mais de 20 anos, também, tenho a graça de participar, porque eu vim da renovação carismática, como você bem citou aí. E cada dia temos algo, melhor, cada ano temos algo que nos surpreende. O ano passado, o Dom Antônio idealizou dois projetos novos para o Encontro de Pentecostes. O Pentecostes Mirim e o Pentecostes Baby. Até, vamos ter lá, um hall de berçário para as mães que levam crianças recém-nascidas. E também o Pentecostes Mirim, para que as crianças possam participar deste Pentecostes, deixando seus pais participarem do grande encontro. Então, foi algo novo. E cada ano aumenta o número de participantes, já que há alguns anos, creio que não será mais possível realizar no Ginásio do SESI, devido à demanda. Interessante. Muitas pessoas já são frequentadoras do Encontro de Pentecostes, até pela tradição. Mais de 20 anos, este encontro é realizado em Maceió, mas sempre também em rostos novos, pessoas novas e a juventude, Silvio. É maciça a presença dos jovens no Encontro de Pentecostes. Isso é que me chama a atenção. Realmente, eu também acompanho há vários anos que eu participo e a gente vê cada vez mais rostos mais jovens. Justamente. Qual a importância disso no atual contexto? Porque nós vemos aí uma juventude muito assim, bombardeada, principalmente pela internet, pelo descaminho. E a gente vê também, por outro lado, muitos jovens buscando a igreja. Como você vê isso? É interessante. Estamos colhendo os frutos da Jornada Mundial da Juventude. Um evento que marcou a fé do brasileiro, principalmente com a chegada do Papa Francisco entre nós. E a presença do jovem na igreja faz brotar esperança. O que é que nós vemos atualmente nas estatísticas da nossa Maceió? A violência. A violência dominando as páginas dos jornais. A violência, de certa forma, adentrando em diversas famílias. Então, ver o jovem procurando a igreja. Procurando seguir os ensinamentos de Cristo. De uma forma sadia. Porque jovem tem que ser jovem. Dançar conforme a música. Brincar conforme a música. E também, neste encontro, nós podemos observar este rosto jovem da igreja. Que encanta a todos. O nosso sacerbispo fica, de certa forma, encantado com esta. E todos lá que participam deste encontro. Ficam, de certa forma, encantados ao ver esses jovens tão envoltos deste fogo novo. Deste ardor que faz brotar do coração. É uma esperança para a igreja católica, também. Porque o Papa tem nos pedido muito para irmos até as periferias existenciais. Sempre nos discursos do Papa Francisco, ele tem assinado para isso. E as periferias existenciais passam pelo coração do homem. E o jovem, como ele busca se firmar em algo, também ele busca se firmar na religião. Quando ele se sente bem acolhido, quando ele se sente partícipe da religião, das coisas que a igreja promove, com certeza, este jovem não vai se enveredar por outro caminho. Então, é importante que você, principalmente os pais, leve os seus filhos para este encontro. E os filhos possam levar seus pais. Porque é um momento quando a família pode estar junto, passar um dia diferente. Um dia onde tem lá toda a proteção, não tem problema nenhum de violência, nem nada. E quem sabe você introduzir seus pais na igreja, ou os pais fazerem com que os filhos comecem também a frequentar. Porque muitas vezes, os pais saem de casa duas, três horas da manhã para buscar os filhos aonde? Em festa, em buscar em dar seteria, em boato, o que for. Mas, não quer sair com eles, nem eles com os pais, para passar um domingo diferente como este. É verdade. É uma oportunidade até de meditação da família, de estar junto, conversar, dialogar. Porque hoje está tão difícil os filhos conversarem com os pais, né? Hoje o mundo está tão dinâmico que tem essa dificuldade da família se juntar. Então, é um momento que você pode também fazer um programa diferente com a família. Então, eu quero agradecer a você pela sua presença aqui conosco, parabenizar a você, o novo diácono aqui da nossa igreja católica. Eu fico com muita satisfação em saber disso. E que você possa continuar esse trabalho que você já vem desenvolvendo há tantos e tantos anos, com tanto esforço, tanto sacrifício. Mas que é um exemplo também, você que é muito jovem, é um exemplo aí para os nossos jovens poderes seguir também o caminho sacerdotal. Então, parabéns à igreja católica. Que você possa ir ao Pentecoste, você que está nos vendo e nos ouvindo. Vai ser domingo agora, não é? Dia 24, a partir das 8 da manhã, até as 18 horas. Qual é o horário da missa? A missa vai acontecer às 4 da tarde. Porque já estava na programação. Havíamos pensado em alterar, mas como já é tradição de acontecer neste horário, permaneceremos. Porque o arcebispo está enfermo. É do Antônio Muniz Fernandes. Ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca. e se encontra em recuperação após esta cirurgia. Mas aí virá Dom Genival, que é bispo emérito de Palmares, e vai nos dar a graça de sua participação presidindo a Santa Eucaristia. Então, fazemos rotas aqui da franca recuperação do nosso bispo Antônio. Com certeza estará logo, logo ao nosso convívio novamente. E que você, novamente, possa convidar e a sua mensagem final para que todos possam participar do Pentecoste. Você que nos acompanha, faço o convite, ressaltando isso que o Silvio acabou de falar. A família. A família é o seio, é o elo realmente desta união que tanta igreja prega. O Papa Francisco, ele tem nos falado sobre a cultura do encontro. O encontro entre os cônjuges, o encontro entre pais e filhos e entre irmãos. Então, toda a sua família é convidada a estar conosco no próximo domingo, das 8 às 18 horas, no Ginásio do Césio. Entrada franca. E para mais informações, acompanhe sempre o nosso portal www.arquidiocesedmaceo.org.br ou curtindo nossa página no Facebook, vai dar toda a cobertura do evento. facebook.com.br arquidiocesedmaceo.org.br Muito obrigado, Silvio. Conte sempre com o nosso apoio enquanto pastoral da comunicação. E estamos juntos. Eu que agradeço. O programa 15 Minutos com Silvio Camelo dessa semana fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Seja bem-vindo, bem-vindo entre nós Que coisa boa ouvir tua voz É uma alegria poder te encontrar Falo por mim e por nossos irmãos Falo do fundo do meu coração O teu sorriso é tudo de bom Tudo de bom Vem, abre os braços como o Redentor Tua bênção Francisco nos traz Faz um raio de luz, de esperança, de amor e de paz Vem, abre os braços como o Redentor Tua bênção Francisco nos traz Mais um raio de luz, de esperança, de amor e de paz De amor e de paz Seja bem-vindo, bem-vindo entre nós Que coisa boa ouvir tua voz É uma alegria poder te encontrar Falo por mim e por nossos irmãos Falo do fundo do meu coração O teu sorriso é tudo de bom Vem, abre os braços como o Redentor Tua bênção Francisco nos traz Mais um raio de luz, de esperança, de amor e de paz Vem, abre os braços como o Redentor Tua bênção Francisco nos traz Mais um raio de luz, de esperança, de amor e de paz Vem, abre os braços como o Redentor Tua bênção Francisco nos traz Mais um raio de luz, de esperança, de amor e de paz 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 Viva o Papa Francisco! Viva a Igreja Missionária! Viva a Igreja Missionária! Viva a Igreja Missionária! Viva a Igreja Missionária! Viva a Igreja Missionária!